Olá, senhoras e senhores do Tempo e Dinheiro. Vamos mais um boletim da semana sobre as condições de tempo para a grande parte do Brasil, né? Começando a semana aí com as novas notícias aí das condições de tempo e clima. Vamos fazer uma análise como é que foi a chuva socorrida na semana passada até ontem, né? Durante a semana praticamente, a chuva acumulada de cinco dias do mapa aí do Instituto Nacional de Meteorologia nos mostra aí onde houve chuvas intensas, né? Também divulgado no noticiário, né? As chuvas intensas ali do Rio de Janeiro, onde os acumulados ali chegam de 150 a 200 milímetros, né? Também chuvas intensas ali na parte sul de Minas, na parte da zona da Mata Mineira, né? Região do Café, algumas áreas de São Paulo também com chuvas bem significativas, temporais localizadas que aconteceram, também no Mato Grosso do Sul, aqui na parte sul do Goiás e algumas áreas também do norte do Paraná também teve ali uma pancada de chuvas contemporais localizadas, né? Muita chuva também, grande parte da região norte, né? Acumulados ali que variam de 100 a 200 milímetros, grande parte do Amazonas, do Amapá e também no Amapá e no Pará e também no Mato Piba, principalmente ali o norte do Maranhão, né? Chuvas acumuladas ali na faixa aí de 100 milímetros, né? Ainda ficou sem chuva ali entre Bahia e o norte de Minas Gerais, né? Como estava previsto aqui também, adentrando para o nordeste e o leste do Goiás, quase meio leste do Goiás, como também ali no sul do Tocantins e no leste do Tocantins. Rio Grande do Sul também sem chuva, né? Algumas chuvas isoladas ali na parte norte, pancadas de chuvas que houve ali na parte norte do estado, mas grande parte do Rio Grande do Sul ainda, vamos dizer assim, com alta irregularidade na chuva, né? Praticamente sem chuva. Vamos ver como é que está a situação atua agora pela imagem satélite meteorológica, o próximo mapa aí. Podemos ver aí como é que está a situação agora do momento atual, né? Então a gente vê aqui a parte central do Brasil e o sudeste do Brasil, né? Onde tem aí uma boa convergência de umidade, onde tem muitas formações de nuvens, né? Pegando aí do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo e Minas Gerais, né? E também Rio de Janeiro, né? Onde deve aí desenvolver mais as nuvens no decorrer do dia nessas regiões, onde deve ter mais condições de chuvas de maneira mais significativa, né? Também grande parte do região norte ali, principalmente ali entre Guaraima, Amazonas, Acre e Rondônia, né? O Pará ainda com muito predomínio de sol, quase sem nuvens, também o Mato Piba também predomínio de sol sem nuvens, né? Também com uma linha na Bahia e com exceção ali da parte leste da Bahia, que tem algumas condições de chuvas, aliás, algumas condições de nebulosidade baixa, né? Tem nuvens baixas ali no leste da Bahia e algumas áreas do Nordeste também com nuvens baixas. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, praticamente também sem nuvens, né? Ainda devem desenvolver mais ali para Santa Catarina no decorrer do dia. Vamos ver isso pela frente aí, como é que fica as condições de chuva aí para os próximos 48 horas. Vamos ver no próximo mapa agora, que vai nos mostrar aí a previsão de chuva, da distribuição espacial-temporal da chuva, né? Do modelo do GFS, modelo americano, né? O modelo do Serviço de Metrologia dos Estados Unidos, que mostra aí já voltando as condições de chuvas aí para o Rio Grande do Sul, né? Isso devendo ocorrer mais, isso para amanhã, para terça-feira, né? Essa condição aí de chuva de uma maneira mais geral ali no Rio Grande do Sul, onde podemos ver aí praticamente boas condições de chuva, né? Chamamos a atenção que essas condições aí é associada com temporais localizados ali no Rio Grande do Sul, né? Essas condições aí favorecem muitas condições temporais devido às altas temperaturas. Então, por isso que a gente chama a atenção aí também não é descartável queda de granizes em algumas localidades, né? Mas pelo menos já mostra aí um sinal da gente ter uma semana de condições melhores de chuva aí para o Rio Grande do Sul. Também em Santa Catarina, boas condições de chuva e também no Paraná. Também todas essas regiões aí da região sul, Paraná e Santa Catarina, estão com condições favoráveis aí às pancadas de chuva de maneira bem significativas em algumas localidades, associadas com temporais também, né? Ainda persistem boas chuvas ali, como a gente viu naquela convergência de umidade pegando entre Rio de Janeiro, a parte central sul de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, grande parte de São Paulo, né? Também o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso, a parte sul do Goiás, principalmente a parte sul e ainda até o centro do Goiás, né? Pegando até o sul do Distrito Federal. Porém, a gente vê que entre Minas e a Bahia, né? A parte norte de Minas, vindo aqui para o norte do Goiás, Distrito Federal. Essas regiões ainda ficando sem chuva, né? Onde está existindo aí o famoso verandico, que chama nessa época do ano, né? Essas estiagens, vários dias de estiagem, nessa época do ano, com um período chuvoso, aí chama-se o verandico, que já está desde a semana passada, com alguns dias sem chuva, sendo que está mais um período mais prolongado de sem chuva, né? Entre o norte de Minas e a Bahia. Ali no Tocantins, boas condições de chuva também, pegando a parte centro-norte do estado do Tocantins, né? A parte sul ainda ficando sem chuva, devendo voltar a chover aí no decorrer da semana, aí lá para a quarta-feira. Mato-Opiba também com boas condições de chuva, chuvas mais significativas em grande parte ali do Maranhão, mas também tem pancada de chuva de maneira bem significativa ali no centro-norte, oeste do Piauí e também no Ceará, também com boas condições de chuva, né? Pancada de chuva também de maneiras significativas ali no sertão pernambucano e o sertão paraibano também, né? E também em grande parte ali do interior do Rio Grande do Norte. Já tem os sinais de chuvas ali de maneira isolada também na parte noroeste da Bahia, na divisa ali com o Piauí também, condições de chuvas isoladas ali, pegando ali a parte sul do Piauí também. Lá aqui no Mato Grosso, né? A gente vê que tem aí uma certa diminuição na precipitação da parte leste, ainda pestino, né? Chuva de maneira isolada ali no leste e na parte meio sul do Mato Grosso, né? Chuvas mais intensas, ficando mais concentrada na parte oeste do Mato Grosso, indo ali na divisa com Rondônia, região de Juína, região de Sapezal, ali na parte meio centro, né? De Sinop, Lucas do Rio Verde e também de Sorriso. Também em condições de chuvas fracas isoladas, né? Mas com predomínio de sol também para esses próximos dois dias. É até bom porque dá um fôlego aí para o pessoal colher melhor a soja ali na região. Na região norte, chuva de maneira geral, de maneira bem significativa em praticamente grande parte da região, né? Sendo que no Amapá ali chama a gente a chamar atenção com as chuvas intensas ali, volumes que passam ali de 100 milímetros no leste do Amapá, podendo chegar a algo de 150 milímetros, né? Também chuvas intensas ali também no oeste do Amazonas. Então mais ou menos isso que a gente tinha para os senhores hoje. Desejo aí também um bom dia para todos aí. Se você gostou dessa informação, você pode dar um clique aí no joinha para também passar esse link para os seus amigos. Esperamos nos encontrarmos aí no boletim da próxima terça-feira amanhã. Tchau.